Com que o silêncio em meio ao caos você veio Nascido homem no colo de quem criou Para salvar-nos a promessa teve um nome Emmanuel, o Deus salvador Ouça uma voz do céu declarar o caminho a trilhar Emmanuel, louvado o teu nome Ouça uma luz do céu, um amor, o amor se encarnou Natal nasceu neste dia, ó grande dia, ó grande dia Está escrito Jesus a glória de Deus Desvaziou-se, carne e sangue assumiu E sangue assumiu Para salvar o mundo e a voz de amor Emmanuel, o Deus salvador Ouça uma voz do céu declarar o caminho a trilhar Emmanuel, Emmanuel, louvado o teu nome Ouça uma luz do céu, um amor, o amor se encarnou Natal nasceu neste dia, ó grande dia, ó grande dia Natal nasceu neste dia, ó grande dia, ó grande dia Natal nasceu, seu reino vem Glória ao Deus conosco Anjos adoram, eles se prostram Glória ao Deus conosco Natal nasceu, seu reino vem Natal nasceu, seu reino vem Glória ao Deus conosco Anjos adoram, eles se prostram Glória ao Senhor Emmanuel, o Deus salvador Emmanuel, 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 louvado o teu nome Glória ao Deus, Emmanuel, Emmanuel, louvado o teu nome Natal nasceu, seu reino vem Glória ao Deus, Emmanuel, louvado o teu nome 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 Natal nasceu, seu reino vem 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 Neste dia, Natal nasceu neste dia.